Você acha que ele foi na minha casa? Ele foi na minha casa. A situação. E estou indo tomar café com umas amigas. A minha amiga é turca e uma outra amiga que faz tempo que a gente não a vê. Minha escada fecha. Enfim. Cedinho aqui. Jolie já tá aqui embaixo que eu vi o jeito que ficou. Gente, que bagunça. Que bagunça. Olha isso. Enfim. Estamos indo tomar café. Amanhã, na verdade, vai toda a família. Só que eles vão ficar com o marido da Sarah e com o James, né? E eu vou tomar café com as meninas. Morning. 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 Jolie. Good morning. Good morning. Tô aqui e lembrei de dar uma dica pra vocês. Que eu comentei no Reels há um tempinho. Que a primeira coisa que eu tomo ao acordar é água, né? Dois copos de água. E muita gente comentou que não consegue tomar água de manhã. Que dá ânsia. Tenta tomar água quente. Quente mesmo. Não fervendo pra te queimar, pra te machucar. Mas quente. A sensação é outra. Parece que você tá tomando um chá. Mas não precisa ser fervendo, né? E aí eu coloco assim, ó. E tomo. Quente mesmo. Não precisa ser morna. Desce. Que é uma beleza. Não tá aí de novo. Tenta aí. Deixa eu mostrar meu olho francês. Pra ver que tem o videota por aqui. Eu não gosto muito de usar esse vestido. Porque ele marca. Eu sinto que ele marca um pouco a minha cesárea. Tá vendo? Acho que isso eu nunca mostrei. A minha cesárea, ela fez tipo uma rondinha. Então por mais que eu não tenha barriga, ela marca por conta do corte da cesárea. Faz uma lombadinha. Aí alguns vestidos marcam. Eu não gosto muito de usar. Mas ele é tão bonito. Aí hoje eu preciso desencanar. Pra quem gosta de conhecer um pouco dos bairros aqui de Sidney. Estamos caminhando. Agora a gente tomou café. Tá caminhando até a casa da Sarah. As pessoas normalmente deixam coisas que não querem mais na calçada. E a Sarah já queria pegar essa aqui, ó. Já queria pegar a mala. It's true, I could paint that. That would be like a nice project. Especially for my house. It's my house. Things that would be like, nope. Or you could take your millions of dollars and just buy a new one. But that wouldn't be fun. Exactly. Where is the fun in that? No. How much? 2.7 or 2.8? 2.8 million for this. Do you know that or are you guessing? I'm guessing. Oh. I think it's more. 2.8. Oh, hang on. 3 mil. Oh! Oh my gosh. 3 milhões. Jeez. We have to put some money. 3 mil, Renate, I think. 3 mil. Oh, here's my house. Oh! Oh my gosh. Estou aqui no único banheiro decente da casa para mostrar para vocês algo que vocês sempre me perguntam como eu modelo a minha franja, então acabei de fazer o cabelo aqui e deixei a franja por último para modelar com vocês, porque a franja eu faço escova, no resto do cabelo isso aqui é só chapinha eu uso essa aqui da GHD, só que não adianta, chapinha na franja não dá o mesmo efeito eu até finalizo com a chapinha, mas eu preciso escová-la para dar um efeito bonito eu vou mostrar para vocês uns segredinhos aí eu vou molhar a franja porque eu lavei o cabelo ontem, aí eu deixo secar o cabelo normalmente depois no dia seguinte ou até mesmo se for no mesmo dia, quando estiver seco eu venho com a chapinha eu não gosto de colocar duas fontes de calor no cabelo, né, desnecessariamente então ó, tenho uma molhada e agora eu vou vir com um mousse, esse aqui é da marca de Lorenzo e eu vou aplicá-lo esse aqui é de médio a stronghold, mas eu gosto de passar bastante porque eu acho que faz diferença, ele encorpa a franja, sabe? aí agora eu venho com essa escova da Conair, mas se você não tiver pode ser o secador e a escova aí e aí como eu faço? Eu gosto de fazer primeiro um lado, depois o outro porque ela não pega a quantidade de cabelo eu até faria se eu fizesse aqui no meio, mas não fica tão bom então eu faço de um lado, depois eu faço de outro, vocês vão ver vocês viram que eu não faço nada, eu só aperto o segundo de um lado, agora eu vou fazer do outro aí agora eu vou modelar pra frente porque vocês viram que eu tava modelando a escova, ela tem duas funções, né ela modela pra trás e depois pra frente, agora eu vou modelar pra frente fica assim, com um volume maravilhoso eu poderia deixar assim, mas a previsão nos diz que ainda vai chover vai chover como hoje vai chover, e aí choveu o cabelo encolheu eu vou finalizar com a chapinha não fica tão bonito, porque tira esse volume, né, mas é mais seguro e é isso, muito simples, o mousse ajuda a dar esse volume extra na franja eu também uso assim às vezes, pro lado, ó ao mesmo tempo que ela fica volumosa, ela não fica dura, sabe ela continua com o movimento, mas com o volume também gente, tudo acontecendo ao mesmo tempo, já tão ouvindo tec-tec-tec, vocês vão ouvir a empresa já começou o tec-tec aqui mas eu estou esperando o JC chegar porque eu convenci ele a filmar o projeto pra vocês eu vi bastante gente comentando nos últimos vídeos que queriam ver o projeto dos banheiros e aí eu perguntei se ele gostaria de gravar comigo e ele aceitou, inclusive se vocês quiserem ver alguma coisa não sei se tá chato, espero que não esteja tão chato o barulho mas se vocês quiserem, é o preço né gente, é o preço da reforma mas se vocês quiserem ver alguma coisa aqui, me deixem nos comentários que eu leio todos, tá? mas enfim, vou mostrar os projetos eu vou mostrar acho que de um banheiro hoje pra vocês se vocês gostarem, quiserem ver os outros aí vocês deixam aqui nos comentários que eu mostro mas eu achei ele muito querido, porque ele topou gravar comigo inclusive ele fala um pouquinho de português e ela é artista né ama falar dos projetos deles então vou deixar o Instagram dele se vocês quiserem segui-lo porque ele tem bastante inspiração legal mas com relação a minha inspiração vamos ver se eles param mas com relação a minha inspiração principalmente o banheiro que eu vou mostrar hoje pra vocês vai ter gente que vai amar assim como vai ter gente que vai odiar não vai ter meio termo eu não costumo ter gostos diplomáticos e comigo vocês sabem, é 8,80 porque morno, Deus vomita então vai ser interessante ver ver, não, ler a reação de vocês depois eu estou apaixonada só com o projeto e eu acredito que quem tem bom gosto também vai ficar e é claro que meu olho vai pro mais caro gente, 100 dólares cada um desse aqui muito belo muito caro muito caro muito caro também também muito caro também então esse aqui é similar muito parecido muito parecido, é verdade muito parecido e também é possível em o mesmo color esse aqui é possível a mesma cor wow doing well muito bom muito bom muito bom muito melhor do que o meu francês eu posso garantir isso muito caro muito caro você é assim Eu posso realmente ver isso, e eu posso ver como o fato de que você fez muito muito trabalho de vídeo e Instagram, você realmente tem o olho, e é muito mais uma colaboração, eu não acho que isso é apenas meu design, é o meu design, e eu espero que isso tudo aconteça. É um prazer, eu admiro você muito, porque é difícil encontrar alguém que olha fora da box, e eu acho que muitos profissionais, eles só fazem o que o cliente quer, mas muitas vezes o cliente não conhece. Exatamente, então o que eu gosto de encontrar é descobrir o que é o seu sonho, e o que é o sonho dentro do sonho, o que é o sonho, e o que é o sonho. E eu acho que a gente tem que deixar a flor, e é assim que começaram a abrir a flor, e assim que começaram a abrir para a flor. E então, esse é o pão de rôme, e também é um quarto de bairro, e nós já queria fazer algo muito especial, porque isso também é onde os seus convidados comecem, então, eu realmente queria... e o seu ideia de fazer uma dramatic de papel, um pouco mais escuro, Uma coisa que estamos fazendo, que vamos mostrar mais tarde, é que cada bairro é diferente. Sim, eu tenho muito divertido quando eu viajo e eu vou para diferentes hotéis, e tem sempre uma vibe, uma diferente, uma criativa em os bairros. E eu pensei assim, por que eu posso fazer isso em minha própria casa? É o lugar que eu amo mais para estar. E eu queria trazer a atmosfera de hotel, um bom hotel, um bom hotel para minha casa. É por isso que eu encontrei a oportunidade de explorar. Sim, vai ser muito emocionante. Estou ameaçada com explorar. Sim? Por que? Eu não sei, eu só amo como interessante e diferente. Mas, inicialmente, eu queria ter o 50-50, black and white. Mas, depois, você sugereia esse e eu gostei. Sim, eu acho que black and white, porque o espaço é muito pequeno, vai ter detrás do poder das wallpapas. Sim. E eu acho que isso é legal porque tem um pouco de definição. Mas eu também não acho que é evidente. Não, é verdade. Não, é verdade. Então, eu gosto muito de definição. Sim, exatamente. Então, aqui nós temos o bonito, bonito wallpaper. E eu acho que eu realmente gostei que você queria algo escuro. Porque eu sempre pensei em casa, mas eu acho que era sua sugestão. Sim, eu acho que era sua sugestão. Sim. Para ir realmente escuro. Para trazer essa... Música... 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 É definitivamente não algo que você vê muito em Sydney. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Todo mundo está ficando tão segura. Sim. Sim. Sim, sim. Não, qualquer grande garments é saudável, importante. Out rundiador,okolade pelo demonstrates ladies ou gostei do Valente. Do house, do porteFFеждGE does House Arbor이었avam chovanha. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Osogeneiros vãosizeçam. Sim, 돌아 de lindos amłych sea- prendre delayed, Tarânea da noite ou ganha ou brilha ta man Senhora. E no meio da flor triânea popcornante ou uma medina. Grina aqui direita. Essa sala de abertura tem duas portas e nós vamos fazer com o verde escuro com o ouro e o pequeno... Bom dia, apreciando o meu café e o meu novo recebido. Olha isso aqui, um banheiro químico que eles colocaram. A gente só está com um banheiro na casa e tem muito homem nessa construção. Então, eles alugaram esse banheiro aqui. Olha a bagunça, gente. Eu estou apaixonada pela pedra que chegou. Olha que coisa mais linda. Essa pedra que vai no powder room que a gente mostrou para vocês. Olha que linda. Mas está dando uma agonia que vocês não têm noção. E para ajudar... A minha máquina de lavar não quebrou. Olha isso, gente. O que a gente faz? Fecha o olho, né? Ainda está chovendo, o que ajuda na bagunça. Gente, sério. Sério. Que desespero. A gente está ficando no quarto de hóspedes porque é sem condição de ficar no meu quarto, né? Eles estão quebrando a minha suíte. Então, tem muito, muito pó. E aí, estamos hospedados no quarto de hóspedes e todo mundo está usando esse banheiro aqui do quarto de hóspedes. Olha, várias caixas. Cama da Dolce aqui. Vou aproveitar aqui e abrir uns... Já estava abrindo, eu lembrei de gravar para vocês. Uns recebidos que chegaram aqui essa semana para mim. Óbvio que quando eu me refiro a recebido, eu quero dizer recebido pago. Imagina Hermes me mandando uma bolsa. Não tinha de ser nunca, gente. Mas essa bolsa aqui, eu comprei da Georgia, do Redilax. Ela demorou uns três meses para achar essa bolsa. Quem é fã da marca? Só pela caixa já vai saber qual é. Mas a Georgia e a Jordana, do Blechard George, são as únicas que eu confio cegamente quando se fala de Hermes no quesito veracidade, autenticidade. A Georgia, se não me engano, eu conheci ela através da Laila Monteiro, que comprou uma bolsa com ela. E a Jordana, que inclusive dá um módulo maravilhoso no meu curso no Chic sobre o mercado de luxo, como funciona, o que investir, o que vale a pena investir. Eu também acho que eu conheci ela através... Ela vende para muitas influenciadoras grandes do Brasil. Nativosa, Luisa Corse, Helena Bourdon, Lala Rouge. Então ela é muito, muito confiável. Ela é interessante para quem está no Brasil. Já quem está fora, como eu, por exemplo, eu acho mais fácil comprar com a Georgia. Mas ambas são extremamente confiáveis. Georgia também, um amor, uma querida. E é isso. Aqui está o meu presente de Natal. Claro que eu já dei uma checada, né? Mas abrir e usar mesmo só no Natal. E no Natal eu mostro para vocês. Deixa eu mostrar também uma coisa que vocês me perguntaram. Na verdade, eu comentei no último vlog. Vocês ficaram super interessadas. Que também chegou essa semana. Yes? Go! O banheiro comunitário. Confesso que eu estava mais empolgada para isso aqui chegar do que a bolsa. Porque isso aqui se faz mais necessário no meu corpinho. Que são os meus hormônios. Que eu comentei no último vídeo, né? Comentei com vocês que eu estava fazendo modulação hormonal. E finalmente chegou a minha segunda remessa tão precisada. Inclusive, eu fiz um exame bem elaborado, digamos assim. Do meu intestino. Foi detectado parasita. E ela também mandou o kit de desparasitação com tintura. A desparasitação que eu fiz nas crianças é um pouquinho diferente dessa. Inclusive, essa começa na lua cheia. As crianças começavam na lua nova. Essa minha médica é ortomolecular. Eu estou fazendo esse tratamento de modulação hormonal. Que inclusive é bem diferente de reposição hormonal. Vi muita gente escrevendo no comentário. Ei, fala sobre a sua reposição hormonal. Eu não faço reposição hormonal. Eu sei que parece a mesma coisa, mas não é. Modulação hormonal é basicamente não estimular o corpo. Não dar mais do que o seu corpo precisa. A modulação só vai corrigir o que está faltando. E no caso da mulher, após os 35 anos ou até antes. Começa a haver uma queda dos hormônios sexuais. Que são a progesterona, testosterona, estradiol. Então, a médica vai te pedir exames. E baseado nesses exames, ela vai olhar a quantidade. Vai ver como o seu corpo está. As quantidades desses hormônios. E vai te prescrever um hormônio bioidêntico. E esse tratamento você precisa fazer com o médico. Bioidêntico. Não dá para fazer sozinha. Porque ela precisa avaliar o que está faltando no seu corpo. E te dar a dose correta. Inclusive, você não toma. Eu não tomo nada. Não é comprimido. É um creme que você passa, né? Bioidêntico. Isomolecular. Olha só. Vem tudo em creme. Tá vendo? E aí eu passo de manhã. Passo à noite. Inclusive, é extraído do inhame. Da planta mesmo. Diferente da reposição hormonal. Reposição hormonal é outra coisa. Depois eu posso explicar. Fazer um vídeo explicando com mais detalhes. Mas eu estou esperando um pouquinho mais. Para dar um relato mais sólido para vocês. Inclusive, estou anotando tudo para não esquecer. Porque sim. Eu tive alguns efeitos colaterais bem chatos no início. Inclusive, sintomas que não são muito falados. Porque eu pesquisei bastante antes de começar. E depois fui cavucando ali. Para ver se outras pessoas sentiram a mesma coisa que eu. Nesse meio tempo, eu mudei de médico. Porque o meu médico que eu comecei o tratamento era péssimo. E aí, estou com outra médica agora. Mas, em contrapartida. Os benefícios. Amiga. A libido foi lá no céu. Eu estaria capaz de viver com aqueles efeitos colaterais. Não sei. Os efeitos colaterais não eram nada bons. Mas... Eu não sei o que é pior. Efeito colateral. Falta de libido. Viver sem libido é terrível, gente. Eu não lembro a última vez que eu tive esse libido. Eu acho que a Jolie nem tinha nascido. Eu realmente não consigo lembrar. Só sei que foi assim. E está muito bom. Parece uma chavinha. Que desliga. E você consegue tranquilamente viver sem. Desligou ali. Não está fazendo falta. Agora, senti vontade. É louco. Eu estava assim. Eu não tinha mais gasolina. Eu estava rodando no óleo. Mas, assim. A disposição. A libido. Foi algo que voltou para a honra e glória do Senhor. E a alegria do meu marido. Mas, enfim. Eu volto com um relato mais caliente. Mais detalhado. Nunca façam modulação sozinha. Porque eu com um médico ruim. Já deu problema. Imagina você sozinha. Mas eu volto com um relato mais completo. Em breve. Deixa eu só. Eu estou na minha segunda etapa. E agora está indo. Está lindo. Está lindo. Está bem legal. Outra coisa que chegou para mim. Foi a única coisa que não é paga. Mas também não é publicidade. São os produtos dessa marca. Que eu conhecia através da Fabiola. Inclusive. Não conhecia. É da marca Bioleuca. Olha só. Uh. Desodorante natural sem alumínio. Isso é tão importante, gente. Porque a gente usa desodorante todo santo dia. E todo santo dia a gente está ali, né. Se contaminando com alumínio. Me preocupo muito com esses produtos. Principalmente que a gente usa diariamente, né. E aí eles me mandaram. Não sei se vocês conhecem. Alguém já ouviu falar dessa marca? Se sim, escreve aqui. Vou testar. Eu fiquei mais empolgada com o desodorante. Porque é difícil a gente encontrar desodorante bom. Que não tem ativos nocivos. E que segura quando a gente está fazendo atividades físicas. Enfim. Eu amo testar tudo quanto é tipo de marca Clean Beauty. Falou Clean Beauty. Eu já estou testando. Mas claro que a gente tem que ficar de olho também. Para ver se não é propaganda enganosa, né. E são esses os meus recebidos da semana. Parecendo Natal. Não é toda semana assim no barco hoje. Ontem a gente decidiu ir. Mas é impressionante. Toda vez. Toda vez que a gente vai. O tempo muda. Então tá meio nublado. Mas faz um tempinho que a gente não vai. Então a gente decidiu ir hoje. Precisamos de óleo de coco. Na cabeça hoje de novo. E hoje ali. Jolie, me mostra o seu cabelo. Você tem óleo de coco na sua cabelo? Sim. Você gosta? Não, você não. É sempre um quarto colocar no cabelo dela. Mas ela vai me agradecer. Daqui a uns anos ela vai me agradecer. Tava vendo agora um vídeo no Instagram. De uma senhora. Ela faz vários vídeos. Falando sobre educação. Enfim. E ela tava falando que. Se você perguntar pra qualquer criança. Se ela prefere água molhada e água seca. A criança vai responder água seca. Experimenta falar pra uma criança de 3 anos. 4 anos. Quando ela tá aí. Você quer água? Você disse assim. Você quer água seca ou molhada? Eles vão falar seca. Por quê? Porque eles não querem se molhar. É muito bonitinho. Deixa eu perguntar pra Jolie. Jolie. Do you want wet water or dry water? Wet water. Só pra contrariar. Que é como uma educadora no Instagram. E ela disse. Prega qualquer criança. Se eles preferem. Cold water. Um. 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 Un diamante. 'llou provoca. Um. Ok. Um. Name다는. Um. Um. Prazer. Giremos aqui. E o está abrindo já. Olha que her precious. Aquinas voice two que à a Comunice cast idols. Um. Um. 01. 01. 02. 01. Deixa eu tentar mostrar meu look pra vocês, não vai pular. Camisa, calça jeans, skinny, tênis. Essa camisa é da minha coleção com a Miola, olha que linda, bem forte clássico. O tamanho aqui é o 34, mas pra ficar um pouquinho mais... eu tenho 34 e 36. Quando eu gosto de usar mais justinha assim, eu uso a 34, olha que linda. E aí tem o logo, meu logo RM, olha que linda, ela fica bem estruturada. Começou a esquentar agora, aí eu tirei a jaqueta. Eu já estou pensando em um pouco mais sobre sua golação. Não, não é um misterio, então me levante. Eu quero que você me levante. O que a gente vai ver? Como vamos descobrir? É como um álcool que você pode ver... Você pode descobrir? É o seu trabalho para hoje. Você pode descobrir... Oh, aqui você tem! É assim como um rosto de rosto. Onde você conhece esse rosto? Eu não sei. Você já ouviu? Eu já ouviu o rosto de rosto. Sim. Mas não é a sua casa. Olha que paraíso, gente. Que coisa mais linda. E aí a gente geralmente para o barco aqui. A gente vai pra outras locações, mas a mais perto é aqui. E aí dá pra nadar e ficar nessa praia que é praticamente deserta, não tem ninguém. O James normalmente nada. E eu não me arrisco nem pagando que eu entro nessa água. Não que eu não saiba nadar, eu sei, mas... E o medo de tubarão? Porque tem! Aí a gente pega esse barquinho aqui e vai até ali. Mas olha que lindo. Virando pra cá, a gente já dá pra cidade, ó. Olha que lindo. E é tão legal porque parece que de qualquer bairro que você esteja em Sydney, você consegue ver a cidade com esses prédios altos. Não que outros bairros não tenham prédios, mas é predominantemente casa. E aí a cidade onde tem esses prédios que são bem altos, assim, fica bem centralizado mesmo. Olha que coisa mais linda. a The Opera House, Cabo Bridge e a cidade aqui. Sydney é linda demais. Olha que dia lindo que abriu! Do nada! Da vontade de nadar! 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 Eu vou pegar o tesouro? Não! O tesouro é uma panela magica. Eu vou escutar lá embaixo e vocês precisam encontrar isso, ok? Ou vocês precisam jogar juntos. Vocês precisam encontrar juntos, ok? Vocês estão prontos? Sim! Estou aqui na Austrália, numa praia aparentemente deserta. Quais as chances de começar a tocar Chitãozinho Chororó com o hino brasileiro? Olha isso! Não sei se vocês vão conseguir escutar, porque eu tô do vento, ó. É um barco brasileiro, tá com a bandeira brasileira. E vai! E nessa loucura De dizer que eu não vou Vou negando as aparências Desfarçando as evidências Mas pra que viver fingir? Quais são as chances? Quais são as chances? Eu entrego a minha vida... A cara do Jayce! Pra você fazer o que quiser de mim E o quê? Só quero ouvir você dizer que sim A semana que é? Episódio The Gost 32 Dei 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 Cory Dei Dei